Olha, ano novo, vida nova, mas as mesmas contas de todo início de ano, não é mesmo? E é preciso ficar atento e cuidar das finanças. É notícia, manda pro ar. 2022, um novo ano. O que não é nova é a situação financeira de muita gente. Com dívida, até o pescoço. Com dívida. Não vai dar pra eu pagar tudo que eu tô... Tem muitas coisinhas dependentes. Com dívida, não é? Não é? E muito, bastante, viu? Infelizmente, eu acho que não tem este que não entre com dívida. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros. As dívidas impactam diretamente no orçamento familiar. E aí, quando você não sabe pra onde tá indo o dinheiro no final do mês, pode ter certeza. A luz vermelha te acendeu faz tempo. A partir do momento que você, rotineiramente, tá entrando, tá pegando empréstimo, tá pegando um financiamento por via de cartão de crédito, por exemplo, aquela dívida pode virar uma bola de neve. E hoje em dia, nós temos uma taxa de juros que tá cada vez mais alta. Em levantamento realizado pela pesquisa de endividamento e na de implência do consumidor, um em cada quatro brasileiros não consegue quitar suas dívidas no prazo. Apesar de muita gente estar no vermelho e levar essas contas pro ano seguinte, algumas pessoas conseguem sim se organizar. Aqui em casa a gente costuma separar todo mês, a gente tem uma reserva, né? Então, quando chega aí o final do ano, que a gente sabe que tem várias contas, que não tem como a gente fugir, é uma coisa previsível, a gente sabe o que vai acontecer. Então, a gente consegue já começar 2022, já sem dívidas, com tudo em dia e já um pouco mais sossegado. Uma das formas de iniciar 2022 amenizando as dívidas é aproveitar os descontos. Outra dica é anotar todos os gastos. No caso do IPVA, se a pessoa tem condições de pagar à vista, boa parte das dívidas dela, se ela conseguir antecipar, é o cenário ideal. E sempre manter um planejamento do que vai gastar. O importante é a gente começar a enxergar pra onde tá indo os nossos gastos, porque é o primeiro passo pra gente começar a ver o que a gente pode cortar eventualmente. A Tayane, pelo jeito, faz isso muito bem. É bom sempre você ter aquele dinheiro guardado, se você quiser fazer uma viagem de última hora, comprar um presente de última hora, que seja um pouquinho além do que você consegue comprar, você ter o dinheiro guardado, né? Porque é fundamental.